Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobility Pictures. Eu sou o Marcelo Mobility e este é mais um episódio do quadro Mobility Comenta. Quadro que eu criei para falar um pouco sobre o que eu ando vendo e também sobre as sugestões de amigos, indicações de pessoas queridas que acabam vindo aqui para lá. Por isso, se você quer fazer algum comentário sobre alguma obra que você assistiu, alguma coisa que você queria ver comentado aqui, não se faça de rogado, lance aí nos comentários, mas dê a sua indicação que de repente a gente está aqui fazendo um programinha especialmente para você. E o programa de hoje é o resultado de uma indicação dupla de dois grandissíssimos amigos que por coincidência atendem pelo mesmo nome, Davi, meu queridíssimo amigo, irmão Davi Oliveira Alves, pai da Luísa e do André, grande empresário do ramo de refrigerados, aqui o lobo da sua empresa, e também do meu queridíssimo amigo e colega, companheiro de viagem, cara que tem um gosto excelente para livro e documentário, que qualquer dica dele me chama muita atenção. E eles acertaram em cheio, a dica é simplesmente sensacional, foi justamente no ponto do meu gosto e vai agradar muita gente, afinal de contas ele trata de uma série de assuntos preferidos por nós brasileiros, samba, futebol, carnaval, contravenção, Rio de Janeiro, malandragem, tudo isso e um pouquinho mais no sensacional documentário Doutor Castor, que está aqui hoje no Mobilete Comenta. Então fica por aí que está começando mais um programinha, roda a vinheta. Doutor Castor é uma série documental, produção exclusiva da Globoplay, que conta a história do mais famoso e carismático e, por que não dizer também, controverso, contraventor que já passou pelo Rio de Janeiro, o lendário Castor de Andrade. Ao longo de quase quatro décadas, Castor de Andrade exerceu uma influência muito decisiva no cenário do futebol, do carnaval, ele transitou em todos os mundos, o mundo da alta sociedade, se relacionou com artistas, empresários, políticos, cantores e foi o retrato perfeito de uma época em que a moral e os valores eram flexibilizados e alguns grandes absurdos aconteciam no dia a dia para espanto e surpresa de ninguém. Dirigido por Marco Antônio Araújo e baseado no livro Os Porões da Contravenção, desses jornalistas aqui que também participam do documentário, dando um relato muito precioso sobre essa figura, essa figura estranha e controversa que é o Castor de Andrade, o documentário é extremamente bem dirigido e é recheado de uma série de depoimentos de grandes personalidades, ex-jogadores de futebol, jornalistas esportivos, enfim, todos aqueles que de alguma forma se relacionaram com o Castor de Andrade e sua trajetória. Ele vai contar desde as origens da contravenção e envolvimento do Castor, sua vida familiar, pregressa, a sua chegada ao Clube Bangu, que ele iria assumir com mão de ferro e foi responsável por sua trajetória, que levou até a algumas conquistas, a sua relação com o Carnaval do Rio de Janeiro e a mocidade independente de Padre Miguel, até a escola que ele também se inseriu como patrono e sustentou e que inclusive levou alguns títulos daquele que é um dos maiores carnavais do mundo. Doutor Castor não poupa críticas àquele momento muito peculiar da sociedade carioca e a controvérsia relação que este personagem tinha com as celebridades, enfim, com o mundo da política e a tolerância que existia. Vai mostrar que ele era um homem também violento, envolvido em alguns fatos extremamente graves, ao mesmo tempo em que era um sujeito com uma espécie de mecenas, um cara que sustentou toda aquela comunidade pobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro, os bairros de Bangu e de Padre Miguel, que são ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro e que tiveram na pessoa do Doutor Castor um grande benemérito. Mostra o quanto os bicheiros envolvidos com a contravenção do jogo do bicho no Rio de Janeiro dominavam territorialmente a cidade e toda a ascensão e mesmo a queda do Castor de Andrade quando ele foi ali preso pela duríssima juíza Denise Frossá, ali já nos anos 90. O verdadeiro capo, o líder, o chefe de um grupo criminoso. A cúpula copiou inteiramente o crime organizado da Itália. Eles copiaram até o beijo. É um documentário que tem todos os elementos, ele é divertidíssimo, cheio de relatos impressionantes, alguns vão provocar bastante risada, outros até um certo incômodo. É impossível tornar-se indiferente a esta figura ao mesmo tempo trágica, caricata do Castor de Andrade. Se você é fã de futebol, de carnaval, gosta de histórias pitorescas, gosta de histórias relacionadas a crime, enfim, se você é fã de documentário como eu, não perca. É uma dica sensacional. Obrigado, Davi, mais uma vez. Obrigado, Davi, mais uma vez. Assista. Doutor Castor está disponível na Globoplay em 4 episódios de 50 minutos. Vai lá, assista que vale muito a pena. Lembra o Pablo Escobar, né? É como se a gente fosse escrever um poderoso chefão, cara. O crime organizado nunca prevê um ponto final. E ele tomba. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de deixar o seu comentário, se você gostou. Se você quiser que a gente faça aí algum comentário sobre alguma coisa que você andou vendo, nós estamos com o tempo apertado, mas sempre que sobra um tempinho a gente corre pra cá pra gravar esse vídeo com carinho pra vocês. Aproveita e siga a gente lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, aonde quer que esteja. Enfim, abraço, tchau.